Muito bem, agora chegou aquela hora para a gente dar um pulo até Campo Grande, vou dar um passeio por lá, abrindo aqui a janela para a capital, meu amigo Gerson Vassof, que chega trazendo aí, atualizando um problema sério que estamos enfrentando em nosso estado, que é as queimadas no Pantanal. Gerson, bom dia. Pois é, Zé, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagoas, dando uma atualizada para vocês de como é que estão os incêndios no Pantanal e já de antemão eu digo que eles estão aumentando os focos de incêndio, infelizmente, apesar do combate, as condições climáticas e também a vegetação alta por lá dificultam muito o combate ao fogo e também as condições climáticas não ajudam em nada, o que favorece aí a propagação dessas chamas. Bom, levando para vocês as informações atualizadas então, o nosso Pantanal, ele continua com um grande número de focos de incêndio. Nesta manhã, mais de 1.900 focos de incêndio ainda estão ativos no bioma em 74 propriedades de acordo com dados do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Inclusive, esses dados são públicos, qualquer um pode acessar, basta entrar no site pantanauemalerta.ms.gov.br Por lá estão os dados atualizados do Corpo de Bombeiros para ver como é que está a situação no Pantanal. Bom, por hora, uma média de 540 hectares estão sendo destruídos pelo fogo, tá? Isso por hora, tá? As condições climáticas, como eu disse, também são agravantes para a propagação do fogo. Além da baixa umidade do ar, que hoje deve ficar em torno dos 13% em algumas áreas do Pantanal. Também algumas áreas polares estão marcando 37 graus e os ventos fortes também contribuem para que os focos reacendam minutos após serem apagados. A gente sabe também que esses ventos fortes estão levando toda a fumaça para as cidades e também levando o fogo cada vez mais próximo das cidades, como por um bailadário, que são as mais próximas ali, algumas das mais próximas dos focos de incêndio. Bom, além da densa fumaça, a fuligem se acumula sobre as casas dos moradores de Corumbá. Então, por lá, pelo que eu tenho ouvido também de relatos de familiares e de outras pessoas que estão por lá, as pessoas estão até evitando abrir as janelas. Entra a fuligem, entra a fumaça, o jeito é ficar dentro de casa, tudo fechado, umidificador de ar nessa hora é muito importante também. E aí também, por causa do fogo, algumas escolas municipais que ficam mais próximas ali do Rio Paraguai, onde há um incêndio já na margem oposta da cidade, tiveram aí uma redução do horário de aula em cerca de duas horas, prezando pela saúde desses alunos. Bom, nessa sexta-feira, o Grupo de Resgate Técnico Animal Serrado Pantanal, que é o GRETAP, aqui de Mato Grosso do Sul, ele é especializado em salvamento da fauna silvestre no Pantanal. Eles afirmaram aí que as principais espécies afetadas pelo fogo são de répteis, anfíbios e aves. E os animais, tanto silvestres quanto domésticos, estão fugindo para regiões que têm água nesse momento, principalmente ali por meio dos aceiros que são ali, os espaços de terra abertos entre a vegetação. Então, eles estão aproveitando esses aceiros para conseguir fugir. Bom, por causa aí do aumento dos incêndios na região pantaneira, o Brasil está também liderando o ranking de queimadas entre os países da América do Sul. Só esse incêndio no Pantanal, então, já fez a gente alcançar esse indesejável ranking. Bom, hoje, 80% dos registros são aqui no Brasil. Bom, ontem esse índice era de 75%, então os números aumentam a cada dia nesse monitoramento do programa de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas, que é o INPE. Bom, esse INPE também aponta que o número de focos de incêndio no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo ano de 2020, que foi considerado ali o pior ano da série histórica do Pantanal. Desde que começaram os registros, começaram a registrar, começaram a fazer todo o acompanhamento do fogo ali no Pantanal, 2020 era o pior ano até agora. Então, os números também já estão superando o ano de 2020. Bom, neste ano, a temporada das chamas, que começaria em julho, só no mês que vem, chegou mais cedo e os focos de incêndio nos seis primeiros meses deste ano já aumentaram mais de mil por cento se comparado com o período de 2023. Então, a gente vê, infelizmente, esses são os dados atualizados que eu tenho para levar para vocês, mas a gente vê, Isaio, essas chamas, elas continuam. Tem mais de 300 profissionais lá atuando no combate a essas chamas, entre eles bombeiros, profissionais da Força Aérea, militares. Então, tem muita gente por lá. Também tem o GRETAP, também tem ONGs. Então, a gente sabe que tem muita gente por lá. mas as condições climáticas não ajudam a vegetação, não ajuda a umidade baixa, altas temperaturas. Então, a gente vê que esse é um trabalho que vai durar mais um tempo ainda ali no Pantanal, Isaio.